Para fazer volumização facial, é preciso entender os pontos de desabamento da face e também quais são os pontos de perigo onde nós não podemos fazer. Meu nome é Helene Carvalho, eu sou diretora da Proestética e nesse vídeo eu vou te mostrar uma das possibilidades de marcação para que possamos aplicar a técnica Ialuron Pen. Ou se você preferir, chamar de volumização facial, intradermoterapia pressurizada, enfim, existem vários nomes para a mesma técnica. Aí no vídeo, em primeiro lugar, eu estou marcando algumas zonas de risco, onde nós não podemos fazer volume. Entretanto, em outros vídeos, meus aqui do IGTV, ou se você estiver assistindo aqui no YouTube, você verá eu fazendo nessas zonas. Tudo depende do produto aplicado. Aqui nesse vídeo, especificamente, eu estou fazendo uma marcação para volumização facial, marcando pontos de risco para volumização facial. O que significa isso? Que nós estudamos primeiro quais são as regiões da cliente onde houve desabamento e, sobretudo, os motivos desse desabamento. Essa ruga que eu estou marcando aí, essa linha, que é o sulco nasogeniano, é um sulco que, na verdade, é uma consequência de outro ponto muito específico que nós precisamos trabalhar. É preciso trabalhar esse ponto específico, que eu marco na sequência, para que ocorra a sustentação na pele da cliente. É preciso que seja precisa a marcação e, em cada cliente, nós vamos fazer um mapeamento diferente. Então, é importante que você saiba que isso que eu estou mostrando aí é para esta cliente. O importante é que, no curso que você faça, o mapeamento facial para aplicação da técnica seja exclusivo para cada cliente, porque essa técnica nos traz inúmeras possibilidades. Nesse caso específico, eu vou fazer volumização em alguns pontos e skin booster em outros pontos, conforme essa marcação a seguir. De maneira que nós consigamos resultados galácticos, espetaculares, como esse resultado aí, que já é um resultado de aluna. E também é possível fazer botulim press para rugas dinâmicas.